A denúncia de mais uma morte de criança no Hospital Municipal Alcides Carneiro, em Petrópolis. A família acusa a unidade de negligência e afirma que vai buscar por justiça. O enterro da criança foi marcado por muita emoção e revolta. Veja na reportagem. A mãe está inconsolável. Eles mataram meu filho. No último dia 5, Tainá Monteiro deu à luz a um menino no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis. Segundo a família, ela teve uma boa gestação e o bebê estava aparentemente bem quando nasceu. Mas logo depois do parto, apresentou complicações. Peguei ele no colo, tem fotinha dele de quando ele nasceu. Coisinha mais linda do mundo. E eles falaram que ele ia embora para casa, mas no mesmo dia ele foi entubado. Ainda segundo a família, o parto teria sido antecipado para logo depois a mãe passar por uma laqueadura. A médica teria feito os cálculos e considerado que já estava na hora do parto. Neste laudo de uma ultrassonografia feita no dia 26 de outubro, diz que a gestação estava com 29 semanas. Ou seja, no dia da cesariana, o bebê estava com pouco mais de 34 semanas de gestação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a data provável do parto é calculada para 40 semanas de gestação. Os exames apresentados pela família mostram que o bebê ainda era prematuro quando nasceu e precisaria de cuidados especiais. Assim que ele acabou de nascer, botaram ele na sala de pré-parto, ao lado de uma moça que ia dar luz, estava passando mal para dar luz, estava era o esposo dela. O bebê ali, sem proteção nenhuma, tinha acabado de descer. A família acusa o hospital de negligência. Você chegou a falar com o médico que os exames indicavam que você tinha sete meses? Eu falei. E ontem, quando eles vieram me contar que o neném tinha havido a óbito, ele falou que tinha sido, sim, erro médico. Porque eles podiam ter visto na hora do parto, ter feito a conta direita e visto que não estava na hora de tirar meu neném. O atestado de óbito indica que a causa morte foi choque séptico, sepse neonatal e prematuridade. A única coisa que eu quero, que eu peça, é justiça. Justiça por eles, justiça por outros que vão sofrer, porque aquele lugar lá está um descaso. Em nota, a prefeitura alegou que o bebê nasceu de 39 semanas e que o parto ocorreu dentro da normalidade. E que depois do nascimento, o bebê apresentou dificuldades respiratórias e quadro convulsivo. A nota diz ainda que todas as medidas necessárias para o restabelecimento do quadro clínico foram adotadas pelas equipes. O bebê foi sepultado hoje pela manhã no cemitério municipal de Petrópolis, sob muita comoção. Isso foi crueldade que fizeram comigo. Isso foi maldade. Eles estão falando que não, que ele não saiu de sete meses, mas todos os exames estão lá. A gente tem que avaliar de quem é a culpa, vão jogar para um lado e para o outro. Agora, o que acontece é que as unidades de saúde pública não têm os recursos suficientes. Obviamente, essa criança não teve o atendimento que ela precisava ter, porque não teve o aparato, provavelmente. Vamos acompanhar aí as investigações.